Oi, vamos continuar? Então, seguindo a ordem aqui do bloco 4, eu já estou no dia 30 de julho, 2001. Olha as coisas lindas que Jesus já falava. Então, habitareis sob tendas ao abrigo de ataques ferozes de tantos malfeitores que aniquilam a paz. Vou repetir, habitareis sob tendas ao abrigo de ataques ferozes de tantos malfeitores que aniquilam a paz. Jamais hesiteis diante de desafios. Se não avanças, o inimigo te cerca por trás. Mantente em movimento. Usa de toda coragem e segue caminhando. Vai em frente, não vai parar. O inimigo te pega. Segue em frente, caminha. Se confias em mim, por que chorar? Eu chorava muito. Chorar se estás com o rei do universo te levando à frente? Olha que lindo. Tens um longo caminho e se cada vez que te sentires insegura, fores parar, de certo, não irás muito longe. Isso em 2001. Decida entrar para valer em todos os combates que aparecerem. Olha aí, minha gente. Todo e qualquer combate. Dentro e fora de casa, no emprego. Não pode parar. Serão centenas. Jesus. Não dá uma amenizada e dizer, não, serão poucos os combates. Serão centenas. Verás surgir, uma a uma, as promessas que falei e sentirás tremenda emoção ao perceberes minha ação em tua vida. Jesus está falando a todos nós. A ação de Jesus na nossa vida. Minha ação em tua vida. Assuma a luta como desafio de vida. Valerá a pena. Principalmente por saberes que toda dúvida será, afinal, dissipada. Ah, porque eu estou com dúvida, não sei se acredito, se não acredito. Bom, caminha. Tudo será dissipado. Eu sou teu Deus. O mesmo de Moisés, de Eliseu, Elias e tantos outros. Escutas meus comandos e ages conforme te peço. Isso em 2001, gente. Que eu lutava comigo mesma. Não há por que te atemorizar. Esses tempos de deserto são necessários para teu desenvolvimento. Desculpa. Teu desempenho. Hoje, és melhor do que eras. Tenho certeza que todos nós estamos um pouco melhor do que éramos. Tenho certeza disso. Jesus já falando em 2001. das transformações. Neste começo de século. Entrega inteiramente tua vida. Eu tinha que entregar tudo. Eu não era só um pouco. Eu tinha que entregar tudo. Uma mudança radical na minha vida. Eu era empresária, gente. Eu era do mundo. Entrega a tua vida inteiramente. Eu a devolverei repleta de bênçãos incalculáveis. Deus cumpre suas promessas. Queira estar entre os desafiadores do século. E constar no grande livro da existência. Em letras de ouro. Que lindo, meu Deus do céu. Em letras de ouro. Deve ter muita gente de letra de ouro no livro da vida, né? Os santos. Quanta gente maravilhosa. Escreveram com sangue. E surgiram com letras de ouro no céu. Os mártires. Quanta gente. Pois é. Esse é o recado de Jesus. Para que a gente fique. Tenha a certeza. De que. Eu quanto antes você entregar a tua vida. E dizer. Faz o que. O que está planejando. Para mim. Eu desisto. Eu desisto. Fazer sozinho. Até agora não deu em nada. Eu só bato a cabeça. Eu tropeço. Caio sempre no mesmo lugar. Trega. Trega de bandeja. E diz. Senhor. Eu quero. Te servir. Aonde. Aonde. Posso. Te servir. Melhor. Com as dádivas e talentos que eu recebi. Cada um tem o seu talento. Não tem jeito. Você entendeu? Aproveitar esse talento. Você sabe fazer bolinho de fubá? Por que você não usa dos seus talentos e leva um bolinho de fubá no asilo, numa creche. Além de vender, se precisa, se é a sua subsistência, tudo bem. Não deixe de lembrar do outro. Entendeu? Você sabe fazer crochê? Faz uns sapatinhos para recém-nascido, faz umas toalhinhas, faz um bazar. Sabe cantar? Sabe cantar? Vai cantar na igreja. Canta. E encanta. Oferece a tua voz. Sim, falando em voz, está tão difícil encontrar quem faça a locução de Maria Valtorta, em espanhol e inglês. Gente, que difícil. Mal temos em português, que também está esperando passar as eleições, para poder entrar de cabeça no trabalho. Quanto bloqueio, quanta dificuldade. Como é difícil trabalhar para Deus. São obstáculos gigantescos. Se vocês souberem de alguém que queira fazer a locução em inglês e espanhol, bem-vindos. Tudo acontece na hora certa, e eu acredito nisso. Vamos seguir em paz. E Jesus traga as pessoas certas. Que não desistam no meio, né? Que seja mesmo um chamado de Deus. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau.